Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer o tão esperado vídeo do tour pela minha penteadeira e mostrar um pouquinho do meu quarto pra vocês. Bom, gente, eu vou mostrar um pouquinho todas as partes, todos os detalhes da minha penteadeira, tá? E eu queria falar que essa penteadeira demorou um pouco, porque quem fez foi o meu pai. Sim, foi o meu pai que fez. E aí eu tinha um porquinho, pra quem não sabe o que é porquinho, é essas divisórias, né, com as gavetas, meio que pra escritório. E a gente tinha algumas madeiras que tinham sobrado do closet que eu fiz aqui no meu quarto. O closet eu não vou mostrar hoje, tá? Mas, e aí ele teve essa ideia e eu precisava de uma penteadeira nova, a minha antiga era em uma escrivaninha, muito pequenininha. Então, agora eu acho que ela já tá mais arrumadinha do jeito que eu queria. E aí, por isso que eu esperei pra mostrar pra vocês. Bom, vou começar mostrando desse organizador de acrílico aqui, tá? Que muita gente me pergunta sobre ele. Gente, esses organizadores de acrílico, ele salva a vida, tá? Porque você consegue organizar tudo bem bonitinho. Eles, na verdade, são dois, olha. Esse é o primeiro aqui, que ele tem essas divisórias. Na verdade, é pra batom, mas eu coloquei máscaras de cílios. E eu gosto de deixar à vista as que eu mais uso, as que eu mais gosto. Então, tem essa da MAC, que eu amo. Essa é da, quem disse, Berenice, que me conquistou, porque ela deixa super alongados os cílios. Tem da L'Oreal Miss Manga. E Contém um Drama, que eu também gosto. Essa ganhou, né, o prêmio de uma das melhores máscaras na época, acho que foi em 2014. Aqui desse outro lado, esse espaço é maior, olha, tá vendo? Então, eu coloquei alguns produtinhos de cuidado com a pele. Esse serum é maravilhoso pra área dos olhos, né? Pra quem tem olheira, tá com aquele aspecto cansado. Eu tenho esse matificante, que é maravilhoso, da Contém um Grama. Eu, particularmente, preciso muito disso, então, porque eu tenho a pele muito oleosa. E pra quem tem pele oleosa, isso aqui salva a vida e a maquiagem. E esses dois produtinhos aqui, também da Contém, que é com pó de arroz, né, pra pré-maquiagem. Pra você preparar, limpar a pele antes da maquiagem. Faz toda a diferença. Aqui embaixo, ele tem gavetinhas. A primeira gaveta é tudo relacionado a delineador pra parte dos olhos. Então, eu tenho o delineador da Natura. Eu tenho o da... Quem disse, Berenice. Ah, esse daqui da Outdoor Girls, que é ótimo. Eu comprei na 25 de março, gente, mas ele é maravilhoso. Ele é muito pretão, sabe? Muito bom. E eu tenho também da Eudora. Esse daqui é dourado, fica lindo. Ele tem um glitter pra uma festa, fica muito bonito. Então, essa é a primeira gaveta. A segunda gaveta, eu já tenho as coisas relacionadas a cílios postiço. Então, eu tenho dois aqui, cílios postiço. E eu também tenho algumas colas. Então, eu tenho da Macrylan. Essa daqui, que é da linha Evie By Kiss. Que é de longa duração. Eu tenho duas colinhas dela, tá vendo? Então, eu deixo nessa primeira gavetinha e uma pinça, que ajuda na hora de colar os cílios postiço. Porque, né? A gente precisa de uma pinça pra fazer isso. Nessa terceira gavetinha, eu deixo todos os meus corretivos, tá? Então, eu contei o Grama. Tenho o L'Oreal. Ai, tem esse da Natura, que eu estou apaixonada por ele. Comparam muito esse corretivo, gente, com o da Nars. Juro pra vocês. Ele é bem baratinho. Tenho esse daqui também, que eu amo, da Maybelline. Então, eu tenho alguns... Ah, e corretivos que também que eu uso, que são tonalidades mais escuras pra fazer contorno. Tá? Eu tenho esse aqui. E a última gavetinha, eu deixo tudo relacionado a sombras avulsas, tá? Então, essa daqui, ó. Que é da quem disse Belenice. Dessas linhas Safira, que é dessas de cosmético, bem baratinha. Glitterzinho, tá vendo? Essas... Rolonzinho com glitter. Com sombra também, essa dourada aqui é maravilhosa. Deixa eu tirar daqui. É maravilhosa essa dourada, tá? Então, eu deixo tudo relacionado a sombras avulsas nessa gavetinha. Aqui nesse potinho, que ele fica bem aqui no meio, eu deixo tudo relacionado a sobrancelha, tá? Então, eu tenho aqui... Esse aqui é da Fenza, da linha da Fenza. Que é pra você delinear, passar na sobrancelha. Eu tenho essa pasta, que é a que eu mais uso, que é da Contém 1g. Aqui eu arrumo minha sobrancelha com ela. Então, pra passar, isso aqui pra organizar, pra você poder pentear aqui a sobrancelha. E isso aqui também, que é um gel próprio pra sobrancelha. E ele é da Contém 1g também. Esse daqui é iluminador, pra você passar abaixo da área da sobrancelha. E ele é próprio, ó. Lápis iluminador para sobrancelhas. Ele é da Vult e ele é muito bom. Eu tenho até alguns moldes aqui de sobrancelha, enfim. Então, eu deixo tudo relacionado a sobrancelha aqui. Nessa parte aqui da frente, eu deixo todas as bases organizadas, tá vendo? Então, aqui nesse lado, são bases mais fortes. Então, não tem a da Contém 1g, que é bem pesada. Eu tenho essa da Revlon, também, que é pesada. Essa da Maybelline, que é bem pesadinha. Aí, eu tenho essa da Maybelline também. Mary Kay. Essa é a Mary Kay. Tá acabando. E eu tô muito triste. A da L'Oreal. Essa aqui já é BB Cream. Da Contém 1g também tem o BB Cream. E essas duas bases é a que eu mais uso no dia a dia, tá? Essa daqui da... Eu já fiz review no blog pra vocês da Vult, que me conquistou. E essa daqui também é da Maybelline. E aí, aqui eu tenho algumas bases. Essa daqui é da... O Boticário. E aí, ela é em pasta, né? Em creme. Então, eu tenho essa. E da linha da... Opa! Da Maybelline aqui também. Aqui do lado, eu vou deixando algumas coisinhas. Então, primer pros olhos. Fixador antes das sombras. Esse aqui também é primer pros olhos. Alguns glosses. Essa linha aqui de cuidado pra pele Balmy, que é da Clinique, que eu amo. Iluminador também. O batom pausa pra feminices, que eu já falei pra vocês que eu amo ele. E os meus batonzinhos da MAC, que são todos lindos. Que eu adoro. Eu tô muito feliz porque eu não tinha. Eu espero ter 50 batons da MAC até o final do ano. Aqui eu tenho mais um organizador de batom. Eu deixo alguns batons de linhas, né? Então, eu gosto de deixar juntinho. Da linha... Daquela nova linha da Maybelline. Tá vendo? Que a embalagem é linda. Aqui também da linha mais antiga, da Maybelline. E da Contém um grão. Que eu também sou apaixonada. Aqui eu tenho um espelhinho pra maquiagem, né? Que é necessário. Aqueles que aumentem, o que você consegue ver. Aqui no fundo, eu tenho esse potinho. E eu deixo muito ou algodão ou, tá vendo? Cotonete pra limpar a maquiagem. Se você borra alguma coisa, eu acho bem bacana. Então, aqui nessa parte da penteadeira, eu tenho um espelho médio, né? Eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Se eu vou pendurar, se eu vou virar ele. Não sei. Mas por enquanto ele tá aqui. Coloquei uma fotinho da minha última viagem, do bar de gelo, que eu gostei. E essa parte aqui do meio da penteadeira, eu deixo ela mais vazia. O que é bacana de dica pra vocês, é que tem um vidro. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um vidro. Só nessa parte aqui do meio. Porque é onde eu vou fazer a minha maquiagem no dia a dia. E se cair alguma coisa, é mais fácil de você limpar, passar um paninho. Assim, não danifica um móvel, né? Não mancha a madeira. Então, essa ideia é muito bacana. Aqui no centro, nessa caixinha bonitinha, eu deixo alguns blushes. Então, tem aqui Contém o Grama. Coleção da Contém o Grama que eu adoro. Esse aqui, ele é importado. Ele é um trio de blush. Silk Finish. Eu tenho o da Avon, também, que eu gosto. Tenho esse pequenininho em creme, da Maybelline. E tenho dois iluminadores. Esse daqui é meu último iluminador que eu estou amando. Chegou essa semana, gente. Da Natura. E eu amei ele. Aqui na frente, eu deixo os meus balmes. O meu balme da iOS, ele é super famoso, né? É lindinho a embalagem. E eu tenho esse produtinho aqui, gente. Ele é da Avon, da revistinha da Avon. Mas ele é muito antigo. E eu gosto dele. Minha avó, que descobriu que ainda tinha vendendo na revistinha, e comprou pra mim. O pessoal fala, nossa, mas eu não tô nem aí. Eu uso ele e eu adoro esse balme aqui, que ele deixa a boca rosadinha. Tenho os meus mínimos pra enfeitar. E aí, eu venho pra esse outro lado. Bom, aqui eu deixo alguns pincéis. Tenho o da linha da Macrylan. Esses aqui, que é pra passar pó, né? Pra passar iluminador. Esses aqui, pra passar base, que eu gosto. Que é cabuquinho, que são os meus favoritos. Que deixa a base bem... Eu não gosto desses aqui de língua. Língua de gato, né? Pra passar base, gente. Porque deixa... Essas cerdas deixa marcado. Eu prefiro isso aqui. Eu acabo até usando pra distribuir a base. Mas pra espalhar, eu gosto mais do pincel cabuque. Aqui eu uso também pra passar corretivo. Então, enfim. Eu tenho alguns pincéis aqui. Aqui no fundo eu tenho o pincel pra área dos olhos, né? Pra fazer algum... Ó, esse aqui pra esfumar. Na verdade, pra fazer o côncavo. Esse daqui pra esfumar. Então, eu tenho... E marcas eu tenho Macrylan. Eu tenho... Contenho grama. Avon mesmo. Marcas fortidas, né? Até tô precisando comprar mais alguns pincéis. Esse daqui, ele é um acrílico também. Né? O organizador de batom. Então, eu deixo alguns batons aqui. Esses daqui são da linha da Eudora. Que eu gosto muito. Já mostrei também nos vídeos pra vocês. Os batons da Eudora. Tenho o Boticário. Quem disse Berenice. Esse aqui... Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, não. Esse aqui é um vermelho que eu ganhei de aniversário. O Roxuva, gente. Acho que é esse. Da linha da... Quem disse Berenice. É muito procurado. Esse batom tem até fila de espera. Ele é muito bom. Aqui eu tenho alguns glosses também. Esse aqui é da Victoria's Secret. Da Sephora. É... Tem o batom, né? Esses lápis de boca. É... Da Natura. Essa linha da Natura que também já tem vídeo. É só vocês olharem lá nos vídeos. Aqui é uma bomboniere, né? Que eles falam. Ela é toda de vidro, bonitinha. E aí eu comprei e coloquei os pós compactos. Então, tem essa linha aqui da L. Bell. Da Maybelline Fit Me. Tem o da Elk. Da Mary Kay. Tem o da Maybelline. Tem o da Jasmine. Que esse aqui deixa bem claro. Bem bacana. Esse aqui também é da Mineral. Ultimate Mineral. Esse aqui também é importado, mas é muito bom. E aí eu deixo eles aqui. Organizadinho. Aqui nesse cantinho, eu deixo os meus batons líquidos, né? Então, eu deixo aqui nesse... Esse aqui também é um organizador de acrílico. Aqui no centro, eu deixo alguns lápis de boca. Que eu gosto. E aí eu deixo. Então, tem o da Max Love. Eu já mostrei também. Tem um vídeo de batom líquido. Se vocês quiserem saber, olha lá no blog. No canal também. Da Dylos. Da Max Love. Enfim. Tem aqui da Tracta. Que é o meu último. Que eu gostei bastante. Então, eu tenho uns aqui. Essa caixinha, gente. Ela... Eu ganhei, na verdade, de uma amiga. Foi um convite de casamento. Fui madrinha. E aí eu achei ela muito bonitinha. E coloquei aqui pra enfeitar. Então, eu tenho as esponjinhas, né? Essa daqui que é como se fosse a Beauty Blender. Que eu gosto pra espalhar a base. E aí eu comprei isso aqui na Forever 21. E ele tem vários, tá vendo? Várias esponjinhas. Dessas de passar pó. E dessas assim. Essa daqui já tá sujinha. Porque eu faço contorno, tá vendo? Então, elas são muito boas pro dia a dia. Então, eu deixo elas aqui. Porque eu vou usando. Tem também apontadorzinho aqui no cantinho. Aqui. Atrás é mais batom. Linha da Natura. Da Avon. Enfim. Vários. Boticário. Vários outros batons aqui. Mas esse daqui eu não uso tanto. Os que eu uso eu deixo mais lá à vista. Aqui tudo que é pincel... Na verdade é lápis de olho, né? Então, colorido, azul. Lápis preto, cajal. Marrom, branco, verde. Né? Branco aqui também da Vult. Então, tem alguns. Curvex. Pro cílios que eu adoro. E aqui, mais máscaras de cílios. Tá vendo? E aqui do lado, alguns delineadores. Mas eles já são mais... Tá vendo? Esse de glitter. Eles já são coloridos. Aquela que eu mostrei pra vocês é os tons pretos. Esse daqui, olha. Já são coloridinhos. Esse daqui é marrom. Tá? Eu tenho verde. Esse aqui é o quê? Marrom também. Esse aqui, acho que tá até meio... Esse aqui, acho que... Ó, azul. Tá vendo? Então, eu tenho alguns coloridos aqui. Aqui no final, eu coloquei essa caixinha. Nossa, essa caixinha é muito antiga. Muito antiga. Mas eu achei ela uma gracinha. Quando eu era criança, eu gostava muito de usar produtos da Macheri. E eu ainda acho maravilhoso esse perfume. Mas ele lembra criança. Eu coloco alguns elastiquinhos de cabelo aqui dentro. E aí, eu tenho essa caixinha. Eu adoro. Ela quebra um galhão. Então, dessa parte, dessa segunda parte da penteadeira, é isso. Bom, gente. Já tá acabando. Agora, eu vou mostrar o que eu coloquei pra organizar aqui nas gavetas, tá? Então, nessa primeira gaveta, eu coloquei todas as minhas paletinhas. Eu já fiz um vídeo de paletas pra vocês. Então, tem aqui paleta de corretivo, paleta de blush, da Contém o Grama, da Vult, da linha das vilãs. Ah, isso aqui, gente, eu deixo uma fitinha. Mas eu adoro pra você fazer, conseguir fazer aquele olho de gatinho esfumar sem se preocupar que borrou, entendeu? Então, é muito bacana pra colocar na maquiagem. Então, deixa aqui no cantinho. Deixa eu ver aqui. Então, essa primeira gaveta são as paletas. A segunda, eu coloquei tudo que é relacionado à pele. Então, eu tenho fixador de maquiagem, tem essa máscara de pepino, que é da Avon. Ela é mega antiga, mas eu adoro. Água termal. Produtinho aqui pra acne, né? Esse serum, esse daqui é um serum de colágeno pra pele. Eu tenho o produtinho depilatório pro bulso, um remedinho aqui, que é um morro de rinite. Alguns rabonetinhos da Natura, que deixam cheirinho, eu gosto. E eu sempre, sempre tenho comigo lencinhos. Bom, gente, eu amo esses lencinhos umedecidos pra tirar maquiagem. Eu usava esses de marca pra tirar maquiagem mesmo. Só que ficou muito caro esses lencinhos. E como eu uso muito de pacotes e pacotes durante semana, eu sempre deixo um na bolsa e um aqui em casa. E quando eu ia viajar, tinha que ficar na mala. Então, pensa, é um lencinho umedecido demais. E aí, eu substituí por esses de criança e super funciona também. Então, eu sempre tenho um comigo, sempre tenho aqui. Tira maquiagem super. A terceira gaveta é tudo relacionado a cabelo. Então, tem um arquinho aqui, deixa eu tirar. Escova pra cabelo, pente, enfim. E aí, eu tenho o leave-in pra passar, pra antitérmico, né? Pra quando você vai usar secador. Shampoo a seco, que eu não vivo sem pra quem tem cabelo oleoso. Já fiz vídeo lá no canal, então, quem não sabe, dá uma olhada. Esse daqui é um spray e ele é queratina pura, pra você aplicar no cabelo. Eu gosto muito. Spray fixador. Ah, eu tenho esse spray fixador aqui, que ele é mega forte. Ele é muito forte, vem extra forte. Ele dura demais. Mas, o André adora substituir. Ao invés de usar o gel, usar esse spray. Ele até tá acabando, ó. Com o meu. Não tem quase nada. Amor, você tem que comprar um pra mim, seu folgado. Aqui eu tenho... Eu adoro esses potinhos. Pra quando eu vou viajar, eu posso colocar o que eu quiser aqui. Shampoo, condicionador, ele vem com essas travinhas. E na mala, ele não ocupa espaço também e você não corre o risco dele vazar, entendeu? Então, como eu viajava há muito trabalho, eu levava shampoo, condicionador sempre assim. Eu gosto. Tem esse aqui também da Kerastase, que eu gosto muito. Enfim, tudo que é referente a cabelo, eu tenho nessa gaveta. E na última gaveta, eu tenho... Opa, até puxou aqui. Eu tenho a prancha, né? Essa minha prancha profissional da Babyliss. Eu não sei viver sem ela. Ela chega até 450 graus. É muita coisa, gente. Eu tenho Babyliss aqui também, né? Pra fazer cachos, que eu gosto. Aqui eu tenho algumas caixinhas de óculos, porque os óculos eu gosto de deixar mais exposto. E... Ai, peraí, deixa eu... E então, eu deixo organizadinho aqui. Essa última gaveta é mais uma gaveta de baguncinha, né? Então, ela fica aqui. Agora, eu vou pro lado ali inferior da minha penteadeira. Eu deixo os óculos à mostra. Eu acho mais fácil. No dia a dia, eu pego, olho. Tudo eu gosto de deixar à mostra, porque você tem noção do que você tem. Se você guarda muito, você acaba não usando. Às vezes, você quer alguma coisa e você vai olhar, você não precisa, porque você já tem. Então, eu deixo eles bem assim à mostra, uns que eu gosto. Eu deixo uma caixinha. Ai, eu vou guardando moeda, dinheirinho aqui dentro. Ó, eu tô rica, gente. Tem dinheiro aqui dentro. O enfeitinho aqui, do Pluto. E essas caixinhas organizadoras, gente, parece que não, mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Elas são muito baratinhas. Eu gosto de organizar brinco, bijuteria pequenininha. Então, eu tenho os brincos pequenos, tá vendo? Olha. E ela tem todas as divisórias. Então, eu deixo todos bem divididinhos. Eu tenho essa grandona aqui. Opa. E cabe muita coisa, muita coisa mesmo. Deixa eu abrir aqui. Cabe brinco, pulseira e deixa tudo super organizadinho. Tá vendo? Ele fica, olha, pulseirinha, pulseirinha, brinco comprido. Esses brincos maiores, né? Então, eu adoro. Deixo todos assim, organizadinhos. Quebra muito galho. Então, eu deixo assim. Eu tenho três, né? De três tamanhos. Então, eu deixo organizadinho. Uma câmera aqui pra enfeitar, né? Porque eu não gravo com essa câmera. Mas, é esse o cantinho. Um lixinho ali, sempre perto. Porque você vai apontar lá. Precisa fazer maquiagem. Jogar um lincinho umedecido. E uma caixinha aqui, bonitinha. Que eu tenho desde criança. E eu acho essa caixinha uma fofa. Mas não tem nada lá dentro. Bom, gente. Agora, eu vim mostrar só um pouquinho do meu quarto. Minha cama. Esse painel aqui. Esse quadro. Que é muito especial. E aí? Foi ano passado. Uma leitora me mandou um e-mail lá pelo blog. Pedindo ideias, né? Que ela viu que eu era noiva. Que eu tinha feito uma festa de noivado. E o que eu indicava. E aí, eu não esqueci, tá? Mas eu já vou aproveitar aí dessa dica. Esse painel, quem fez foi a minha tia. Que está gravando neste momento. E aí? Dá um oi. Oi. Que está quebrando esse mega galho pra mim. E eu coloquei fotos de momentos. Viagens. E a gente colocou lá. Para as pessoas poderem colocar algumas informações. Deseiras. Lembranças. Lembranças. Sobre esse dia. Então, ficou lá exposto no meu noivado. E aí, eu trouxe pra casa. E agora, eu coloco aqui como recordação. E aí, a gente leva aí, né? O dia que a gente casar, a gente leva pra nossa casa. Porque ficou muito bonitinho. Então, é uma ideia. Aqui comigo, eu vou contar uma história. Ah, e ela vai falar do coelho. Que ninguém quer que eu conte. Mas eu preciso contar. Gente, as meninas que trabalham comigo já sabem. Esse é o meu coelho. O meu travesseiro, que eu levo pra todos os lugares. Quando eu ia viajar, a não ser que eu ia de avião e não coubesse na mala. E eu ficava sem graça de levar ele na mão. Mas, caso contrário, eu levava ele. Porque eu não consigo dormir sem ele. Eu ganhei ele quando era muito pequenininha. Eu e minhas primas. Eu ganhei com ele. Elas ganharam o deusinho. Era da Eliana, na época. E eu nunca mais desapeguei dele. Então, eu não consigo dormir sem ele. Ele já trocou o forro. Já, enfim. E a gente brinca que ele é o meu fedor. Porque eu não sei dormir sem ele. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, tem um gostei desse vídeo. E não era pra falar isso agora, né? Bom, gente. Como não era pra dar tchau, eu vim aqui mostrar o último cantinho do meu quarto. Que é onde eu... Não, tipo, projetei. Mas que eu organizei pra poder gravar e fazer um cenário legal pros vídeos. Então, eu fiz uma prateleira aqui atrás de vidro. Coloquei todos os meus perfumes, cremes que eu mais gosto. E fiz um enfeitinho aqui com o quadro. Ali em cima eu coloquei um quadro com algumas fotos legais de viagem, enfim. E aí eu acho que ficou um cantinho bem descontraído, bem bonitinho. Que vai ser o fundinho dos meus vídeos. Então, vocês vão sempre me ver com esse fundinho aqui de vídeo. Tem essa poltrona aqui pra eu poder, né, sentar, conversar com vocês. E do lado da minha penteadeira. Eu não uso essa poltrona pra me maquiar. Então, eu tenho um puffzinho ali pra poder me maquiar ali na frente. Mas essa poltrona vai ser mesmo de um bate-papo com vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de um tour pequenininho pelo meu quarto. Da minha penteadeira, né? Que todo mundo tava super ansioso me pedindo. E no próximo vídeo, eu... No próximo, próximo, próximo... Eu vou tentar mostrar o meu closet. Se eu conseguir arrumar ele. Então, eu tenho lá os meus sapatos, as minhas bolsas. Mas eu prometo que eu vou desvendar esse mistério. Com diquinhas de como organizar várias coisas em local pequeno. Mas ele vai sair, gente. Um dia ele vai sair. Mas eu vou precisar de uma ajuda pra gravar com esse. Então, né, tia? Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Porque eu também me diverti muito gravando esse vídeo. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não se inscrevam de... Não se esqueçam de se inscrever no canal. E dá um joinha, tá bom? Tchau. De marca mesmo, pra tirar a maquiagem. Só que ele vem bem pouquinho. E, gente, eu uso demais isso aqui. Então, acaba sendo muito caro. E aí, esses daqui, acaba... Filma lá. E outras duas colinhas aqui, tá? Que é da... Eve by Kiss. Tem também outra que elas têm longa duração. Tá vendo? Então, tem aqui. No segundo... Minha vó ligou. Oi, vó. Manu, você quer batom? Quer. Então, tô. Batom. Batom. Vem. Fecha a boca. Aí. Aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Obrigado.